Agora a gente vai falar um pouco do caminho evolutivo da consciência humana na Terra, o caminho evolutivo do ser humano aqui na Terra. É uma história e a gente pode pensar como se fosse uma linha do tempo. Mas antes de começar, quero fazer um breve parênteses aqui. Nós, aqui na terceira dimensão, e estamos caminhando para a quarta e quinta dimensão, mas a gente tem a questão da dualidade. Para que a gente possa compreender as coisas, a dualidade é o que nos apoia na compreensão, o dia e a noite, claro e escuro, luz e sombra, feminino e masculino. E cada vez mais a gente está trabalhando para integrar essas dualidades. Por que eu estou falando isso? A gente vai falar, fazer uma leitura desse caminho evolutivo do ser humano na Terra, como se fosse uma linha do tempo. Mas é como se fosse apenas. Porque em verdade não existe presente, passado e futuro. É tudo uma coisa só acontecendo aqui e agora, no momento presente. É a única coisa que existe. E a física quântica está aí cada vez mais comprovando isso. Aí como é que isso funciona? É como se fossem várias dimensões. Então são camadas onde as coisas vão acontecendo simultaneamente, em diversas dimensões, sempre no momento presente. Mas aqui, para fins didáticos, vamos trabalhar como se fosse uma linha do tempo. Como se houvesse passado, presente e futuro. Em épocas anteriores ao período histórico, em épocas imemoriais, o ser humano tinha uma clara evidência natural. O que é isso? Ele conseguia ter acesso ao que acontecia nessas várias camadas do tempo e espaço, que eu falei antes. O ser humano é como se ele conseguisse ver, perceber, sentir, observar, várias dimensões acontecendo no momento presente. Era como se o ser humano, ele tivesse uma convivência direta e muito próxima com os deuses. Com uma consciência cósmica. Não era um ser humano individualizado, separado. Ele não tinha muito noção da diferença entre o que era material e espiritual. A consciência terrena era muito nebulosa, era como se tudo fosse uma coisa só. O indivíduo, ele então não tinha consciência de si mesmo. Não havia autoconsciência. O mundo material, então, tinha pouca importância. Na tradição ocidental, o mito do Adão e Eva mostra que Deus falava diretamente com o ser humano, reforçando, então, esse contato direto e frequente da espiritualidade com o ser humano. E o que significou a expulsão do paraíso no mito de Adão e Eva? Significou o começo de uma longa caminhada da humanidade. Um grande descolamento, se é que a gente pode falar assim, do ser humano que tinha uma consciência cósmica e próxima e completamente integrada ao plano espiritual, como se esse ser humano começasse a se descolar, começasse a descer em direção à Terra. Num caminho mais profundo de encarnação, de estar mais ligado à Terra e ao mundo material. É isso que significou essa expulsão do paraíso. O início dessa longa caminhada da humanidade descendo do mundo espiritual em direção à Terra. Isso foi necessário porque esse caminho representa a tomada de consciência do ser humano de si mesmo. Representa o início do caminho para a autoconsciência. Isso fez com que nós pudéssemos desenvolver o raciocínio para que a gente pudesse também conquistar a liberdade. Essa liberdade fundamental para que a gente possa ter um caminho de integração no cosmo a partir do nosso livre-arbítrio. Não é uma integração dada como antes. A gente já era plenamente conectado ao mundo espiritual e a gente tinha uma consciência cósmica. A gente fez um caminho de descer, de encarnar um processo encarnatório da humanidade na Terra. Isso foi com que a gente se distanciasse um pouco para que a gente pudesse ter consciência da gente mesmo. E foi fundamental para a gente conquistar a liberdade e a partir do livre-arbítrio podermos nos integrar novamente ao cosmos e à espiritualidade, ao mundo espiritual. Isso é o que a gente tem em termos de épocas anteriores ao período pré-histórico. Agora vamos falar um pouquinho para o período antes de 3 mil anos antes de Cristo. O que aconteceu? Essa perda direta da convivência com os deuses, dessa clarividência atávica que foi extinta, ou seja, essa clarividência que era hereditária. E começaram a buscar isso com sacerdotisas que traziam informações do mundo espiritual por meio de oráculos. Essa era a época do matriarcado, quando as mulheres, como sacerdotisas, eram fundamentais e essenciais no sentido de direcionar o caminho do ser humano na Terra. Agora avançando um pouquinho mais para 3 mil anos antes de Cristo, quando a gente tem o início da era histórica, começa também o patriarcado, o domínio dos homens. Na tradição hindu, era o início da era da escuridão da evolução humana, um período chamado de Kaliuga, em sânscrito, que cortava de vez a possibilidade de intercâmbio, de troca do ser humano com o mundo espiritual. E isso aconteceu por 5 mil anos. Os oráculos, acessados e trabalhados pelas sacerdotisas, entraram em decadência e foram substituídos pelos templos de mistérios. No antigo Egito, não existia a palavra eu. A consciência do desenvolvimento da humanidade era grupal e não individual. O faraó, que era meio homem, meio Deus, representava a coletividade, o eu do seu povo. Uma espécie de eu coletivo. O processo mental era por meio de imagens e não de conceitos abstratos, como a gente tem hoje. A teocracia, o poder dos faraós, metade homem, metade Deus, formavam uma unidade entre a vida espiritual, a vida político-jurídica e a vida econômica. Esses três âmbitos, esses três aspectos da vida não eram desmembrados e formavam então uma unidade, estavam integrados. As iniciações eram complexas e mantidas em segredo nos templos de mistério. A morte passa a ser um enigma e por isso começa também o processo de mumificação, na tentativa de conservar esse faraó, de conservar esse ser metade deus, metade homem, que representava o eu coletivo. Como a consciência individual era muito reduzida, era uma consciência única, uma consciência coletiva, na língua hebraica a palavra eu designava Deus. Na civilização greco-romana, por volta de 747 a.C., espírito e matéria começam a se integrar. O despertar da consciência individual começa a ganhar força. E a palavra eu começa a ser utilizada no sentido de autoconsciência, uma pessoa com consciência de si próprio. Nasce aí o intelecto e a filosofia grega. Começa a nascer o pensamento filosófico, com conceitos abstratos, trazidos, por exemplo, por Aristóteles. Cresce também o egoísmo. Essa autoconsciência, esse processo de consciência de si mesmo, faz com que os indivíduos, cada vez mais, comecem a diferenciar-se um dos outros. E isso faz com que o egoísmo aumente, o ego se fortaleça. Nasce o direito civil romano, com a lei da propriedade privada, a lei da herança. A vida política e jurídica começa a ser distinguida da vida espiritual e religiosa. A primeira metade da civilização greco-romana foi uma metade com características mais gregas. Ou seja, voltada ao oriente, aos valores espirituais. E a segunda metade dessa época teve características mais romanas, orientadas ao mundo externo, à prática, à concretização, ao materialismo. A dualidade foi ainda mais evidenciada em lutas por poder entre papas, imperadores e reis durante toda a Idade Média. No século XV, houve um salto na consciência humana e houve um despertar para o mundo material. Foi aí que o ser humano começou a valorizar o mundo material, a ter mais consciência do mundo material. Então, lembrando, se a gente pensa desde lá do início, lá dos primórdios, quando o ser humano quase não tinha consciência do âmbito material e terreno, aqui então, nesse caminho de descida desse mundo espiritual para o mundo terreno, aqui então, no século XV, quando ele começa a ter plena consciência e a concentrar-se no mundo material, físico, no que é concreto, aterrado. E houve aqui também as descobertas das leis da natureza, com mais objetividade, o que pudesse ser comprovado, independentemente de influências espirituais, abrindo espaço para as pesquisas científicas. Agora, indo para o final dessa nossa linha do tempo, século XVIII e XIX, quando o iluminismo começa a ganhar força, o racionalismo em contraposição ao regime das trevas, que foi muito marcado pela época medieval. Começa também a revolução industrial, quando o homem domina a natureza e começa a mecanizar os processos, a padronizar, a trabalhar a partir de controle, comando e controle. O eu agora está mais forte, mais livre, com mais autonomia para agir de forma independente. Houve também as descobertas de novos continentes e começa o comércio intercontinental. A vida econômica emancipa-se da vida político-jurídica. Então, aquilo que era uma unidade no antigo Egito, passou a ser uma dualidade na civilização greco-romana, onde a vida político-jurídica incluía a vida econômica e estava em contraposição à vida espiritual e religiosa, aqui, no século XVIII, XIX, começa a haver esta trimembração. Vida político-jurídica, vida econômica e vida espiritual. E aí, então, a gente pode se lembrar dos conceitos da Revolução Francesa, que pregavam por liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que a liberdade é importante na vida espiritual, onde todos possam ser livres para viver a sua espiritualidade, para viver as suas dimensões mais sutis da forma como escolher. A igualdade é importante na vida político-jurídica, onde todos temos os mesmos direitos e deveres, independentemente de qualquer coisa. E a fraternidade, fundamental no âmbito econômico, onde todos podem cuidar de todo o nosso planeta, essa nossa casa comum, que é o significado de economia, cuidado, gestão dessa nossa grande casa, que é o planeta. E a gente pode cuidar da nossa economia individual, cada um se preocupando cada vez mais com o âmbito econômico uns dos outros. Aqui, então, o indivíduo passa a ser completamente livre e consciente de si. Ele consolida a conquista da autoconsciência. E aqui entra também o fim do Kaliúga, em 1889, aquela época de 5 mil anos de escuridão, de trevas, onde a humanidade rompeu o seu contato com o mundo espiritual. E isso foi necessário para que ela pudesse, de fato, encarnar e viver esse caminho de caminhar em direção à Terra. A humanidade, então, nessa época, chegou ao fim dessa caminhada em direção à Terra, o fim dessa conquista da matéria. Só que a gente atinge também o auge do materialismo. E a luz do espírito começa a querer voltar a brilhar com o feminismo, por exemplo, que está cada vez mais evidente, cada vez mais temos consciência da importância da integração do feminino com o masculino. Apesar do reinado do patriarcado por tantos séculos, agora, nos anos 2000, a gente começa cada vez mais a ter a vontade e a consciência da importância de integrar masculino e feminino materialidade com espiritualidade, que é concreto, prático, com o que é sutil e invisível. Essa, então, esse contexto, esse overview que a gente deu em relação à história de evolução da consciência humana é o que nos dá contorno e contexto para que a gente possa, ao longo dos próximos vídeos e em todo esse curso, continuar trabalhando a importância do desenvolvimento da consciência humana, à luz de arquétipos, que aqui serão trabalhados com base na antroposofia, a ciência espiritual trazida ao mundo por Rudolf Steiner. Sintetizando, então, esse caminho evolutivo da consciência humana desde os primórdios até a atualidade, a gente pode imaginar que o ser humano arcaico, que tinha uma consciência cósmica e que estava completamente ligado ao mundo espiritual, ele começou o seu caminho de descida nesse processo de aprofundamento da sua conexão com a Terra, com o mundo material. E agora, é como se a gente estivesse num ponto de inflexão dessa curva, é como se a gente estivesse ali no fundo de um U. Agora, o ser humano, ele é completamente autoconsciente, consciente de si mesmo, ele tem o seu eu emancipado, recém-emancipado. Ele fortaleceu o ego, o que aumentou também o egoísmo. Agora, ele consegue se diferenciar dos outros seres, ele consegue estar forte para fazer o seu caminho a partir do livre-arbítrio. Esse processo intensificou demais o paradigma materialista. A gente está no auge da consciência racional-lógica. E isso está nos levando, cada vez mais, a uma espécie de jaula existencial. A gente está se perdendo nesse caminho egóico, nesse caminho egoísta, onde a gente pensa na gente acima de tudo, onde a gente valoriza acima de tudo o que é material, científico, racional, lógico. E isso faz com que a gente se isole, com que a gente entre cada vez mais no paradigma da competição. E isso é o que nos coloca numa jaula existencial. A gente pode reforçar cada vez mais esse paradigma materialista, nos encarcerando cada vez mais nessa jaula existencial, ou a gente pode retomarmos o caminho de volta, de religação com o mundo espiritual, num caminho que volta a ser ascendente. Para isso, a gente precisa fortalecer, ou melhor, desenvolver e fortalecer cada vez mais, o pensar do coração. Não é apenas o pensar racional e lógico, mas é um pensar que passa pelo sentir. É um pensar mais completo, que inclui as nossas dimensões mais sutis, as nossas dimensões espirituais, inclui a nossa imaginação, inclui as nossas sensações, percepções físicas, porque o nosso corpo é rico em informações. Inclui as nossas inspirações e as nossas intuições. Esse pensar do coração é um pensar cada vez mais integrado. É um pensar que se desenvolvido, se fortalecido e se ancorado cada vez mais por nós aqui na Terra, vai nos apoiar para que a gente chegue num outro patamar de consciência, num nível de consciência ainda mais ampliado, integrado, conectado. Assim, a gente vai poder se tornar cada vez mais o homem espírito, o homem completamente integrado com a sua dimensão espiritual. E a gente vai aprofundar isso ao longo dos próximos vídeos. Fica com a gente!